A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Não, eu quero que a visita devoram muito tempo. As câmeras, a câmeras. Ei, tá? Posso entrar aqui, gente, para tirar essa mão? Diga, gente. Júnia. 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 Obrigado. 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 Um abraço. Um abraço. Um abraço. Ei, não fez filmagem aqui. A gente tá indo nessa cama. Na pele. Minha filha. Então não tinha mais. É muito bom. Não, não, não. Vamos lá. 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 Vamos lá, Sino. Vamos lá. Tchau, Guar Tatiana. autoajustando. En inhártido o ano de 15. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.